Eita cenário feio, mas ó, na boa, velho Sabe aqueles dias que dá aquela preguicite aguda e que você não quer fazer nada? Então, aí não tava afim de ir pra estúdio, não tava afim de ir pra lugar nenhum Nem ficar na minha sala, nenhum dos lugares que eu gravo E aí vim aqui pra garagem mesmo, porque tá maior... sei lá, tá tudo tão quieto Eu vim aqui pra organizar algumas coisas, então eu falei Já que eu tô organizando, por que não também fazer uma tag? E ó, nem vai reparar que eu já tô imundo, por que você tem noção do que é organizar uma garagem? E pior, não organizei nada, só piorou Mas enfim, deixa pra lá e vamos começar então essa tag chamada 5 dicas para youtubers E essa tag é da minha amiga cacau Ih, agora ferrou Ah, eu não sei Mas enfim, abafa aí, vamos começar Namastê, p*** Você tá bem, você tá legal, eu quero saber Tô gritando, né? Abafa Eu vou tentar ser um pouquinho mais calmo, tá? Eu já percebi que eu falo assim Ai, mas, ai, gente, ninguém merece, gente escandalosa Ah, ninguém merece, hein? Então vamos parar, Emerson, vamos lá Calmo, centrado e feio e sujo e imundo, mas tudo bem Vamos lá Essa tag é muito simples, ela consiste em você que já faz vídeos há bastante tempo Dar dicas para outras pessoas que estão começando Isso não significa que a pessoa que tá dando uma dica, ela é uma sábia Não, muito pelo contrário Mas significa que a gente que tá sempre fazendo vídeo Pode tá sempre ajudando outras pessoas com coisas que a gente aprendeu no decorrer de todo esse tempo Eu faço vídeo há muito tempo Pro YouTube eu faço há 3 anos Mas vídeos mesmo eu faço, nossa, desde que eu me conheço por gente Porque eu sempre trabalhei com televisão Quer dizer, coisa muito mais profissional Olha, isso que eu vou falar agora é até uma dica Mas eu não vou colocar como uma das 5 dicas, tá? E eu, como eu sempre trabalhei em televisão, tinha toda aquela coisa de excelência Da iluminação perfeita, do áudio perfeito, do cenário Tudo tinha que ser perfeito Bom, tudo bem que eu não tenho também tudo isso E eu nunca fui um cara que prestasse atenção nessas coisas Porque como um idealizador de ideia, como um produtor Eu só via o material pronto aqui, nessa telinha E aí eu tinha todo um aparato por trás de profissionais fazendo isso E quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube Eu ainda vinha com essa ideia na minha cabeça de televisão E o que faz a grande diferença numa plataforma de internet Principalmente numa plataforma de vídeo É essa coisa descontraída A vontade não profissional da pessoa que simplesmente pega a câmera E coloca um pouquinho de cada coisa E passa uma ideia Então isso foi uma das coisas que eu penei muito no começo E eu recebi muitas críticas Mas críticas positivas De pessoas falando Seus vídeos tem tom de televisão Isso fica um pouco chato Até porque você não é William Bonner Falando boa noite Então eu aprendi com o passar do tempo A dar uma certa informalizada nos meus vídeos Hoje eu não fico mais mal quando eu vejo um vídeo Que eu tô segurando assim Carregando Sabe? Tudo bem que ninguém gosta de ver um terremoto Mas também não precisa ser aquela coisa Tão perfeita Porque internet não tem essa pretensão Enfim, foi só uma dica extra, tá? E eu vou começar então com a minha primeira dica Tá preparado? Minha primeira dica é muito simples Seja cara de pau É, cara de pau Eu sei que às vezes pode te dar uma certa timidez Falar na frente da câmera Mas você tem que entender que quando você olha pra essa lente Você tá vendo uma outra pessoa do outro lado Então a gente tem que aprender a lidar com esse desconforto Aprender a lidar com essa timidez E encarar isso como uma coisa natural Então tem que ser cara de pau sim E mais que isso Principalmente pras pessoas que fazem vlog do lado de fora Eu faço muito Você vai ver as pessoas te olhando Como se você fosse uma retardada mental Avião passando Então tem que dar um tempo Bom, continua um barulhinho Mas eu acho que você não vai se incomodar Então é isso Seja cara de pau sim Não deixe se intimidar Se as pessoas ficarem te olhando Ficarem fazendo gracinha atrás O que importa É essa mensagem que você tá trazendo Pra outra pessoa do outro lado Então tem coisa mais gostosa Do que você assistir um vlog Um cara que passeia Que te mostra lugares inusitados Lugares diferentes Ou de repente até aquele cara que não passeia Mas que fica em casa Comentando sobre alguma coisa É muito gostoso Participar da vida de uma pessoa Que você admira Então nada melhor do que ser cara de pau Aprenda a lidar com essa sua insegurança Com essa sua timidez E bota a cara pra bater Tá? Cara de pau Segunda dica Não se apavore com haters Olha, infelizmente A internet Proporciona pra algumas pessoas Principalmente o anonimato Essa tranquilidade Esse conforto de ser inconveniente E venhamos e convenhamos Tem muita gente que adora ser idiota Tem muita gente que adora ser imbecil Eu não tô falando de pessoas Que te criticam Pelo simples fato de não ter gostado De alguma coisa Porque crítica É sempre muito bem vinda Mas tem pessoas que tem um prazer enorme E te pôr pra baixo E isso infelizmente acontece demais Na internet Principalmente no Youtube Eu não sei se na época Que vocês estiveram assistindo esse vídeo Isso já mudou Mas pelo menos nessa época Que eu estou gravando Esse problema ainda incomoda muito E olha, você pode reparar Geralmente, conforme o seu canal Vai crescendo Você vai ter sempre uma pessoa Duas, três Que começa a dar dislike É uma coisa incrível Você nem acabou de colocar o seu vídeo No Youtube E já tem um dislike Aí você fica pensando Como é que alguém pode não ter gostado Se nem deu tempo de assistir Mas é aquela pessoa que faz isso pelo prazer Mas o fato de só dar o dislike Tranquilo Porque até aí a pessoa não está te ofendendo Só que você vai ter que aprender A lidar com gente te xingando Difamando Falando besteira Falando coisa com coisa Enfim Olha, o que já me xingaram Gente E pra falar a verdade Eu no começo ficava nervoso Agora eu dou risada E olha Se você for entrar no perfil dessa pessoa Que vai estar te ofendendo Não tem foto Se tiver foto É uma foto mentirosa Não tem vídeo Então é uma pessoa que está lá Só pra te ofender mesmo Só pra te encher o saco Então Existe uma coisa tão fácil Você pode deletar o que a pessoa falou E melhor Antes de deletar Vai lá do lado direito Do comentário Que tem uma setinha E aperta E bloqueia essa pessoa Ela não vai mais conseguir te encher o saco A não ser que ela crie outro perfil Mas criar um perfil falso Dá muito mais trabalho Do que você apertar um botão bloquear Então aprenda a lidar com esses haters Que você sai ganhando Terceira dica Tenha muito cuidado Com as suas amizades do YouTube É Parece estranho Mas o YouTube também tem um lado Um tanto quanto obscuro Por que eu estou te falando isso? O YouTube é um vício A grande maioria das pessoas Que entram para o mundo do YouTube Elas adoram Elas fazem muitas amizades Elas conhecem pessoas incríveis Mas também com isso Vem às vezes o inconveniente De algumas pessoas sem noção Vou te dar um exemplo Eu fiz uma série chamada O Diário da Minha Recuperação Que foi um período Que eu fiquei internado no hospital Quando eu queimei minha perna Se você visse as coisas Que eu li Pessoas me pedindo coisas absurdas Coisas assim sem noção Mas é isso que eu te digo Saiba se distanciar de algumas pessoas Se você perceber Que aquilo vai te causar problema Claro Seja educado Agradeça os comentários Tudo isso Mas saiba aprender a lidar Saiba aprender a separar o joio do trigo Não tem aquele ditado que diz Que nem tudo que reluz é ouro? Então, saiba as palavras, né? Então faça o mesmo Você não faz a mesma coisa Com as suas amizades Que você encara face to face? Tem aquela pessoa que você gosta Tem aquela pessoa que você não gosta Por quê? Por determinadas situações Por um monte de fatores E o mesmo acontece no mundo virtual Tá? Quarta dica Seja persistente É! Seja persistente Não venha com a pretensão De que você vai fazer Um canal no YouTube E que amanhã Você já vai ser um mega sucesso Olha Milagres podem acontecer De repente você coloca um viral Que as pessoas adoram E aí você vai ter milhares de inscritos Mas como é que você vai fazer Pra manter esses inscritos No seu canal por muito tempo? Ahchim! 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 É! Voltando! Não grita, Emerson Então seja persistente Não faça um canal do YouTube Só pensando em ganhar dinheiro Não faça um canal do YouTube Pensando em ser famoso De uma hora pra outra Você pode até ter essa pretensão De ser famoso De entrar nesse mundinho de YouTube Enfim De ser conhecido Mas dê um passo Depois dê dois passos O terceiro, o quarto E quando você vai ver Você já caminhou bastante E também Se você proporcionar conteúdo Para o seu canal Nunca desistir Tá sempre fazendo vídeos novos Ele vai crescer Não tem jeito E outra coisa Que você também tem que prestar atenção Existem milhares de canais hoje Hoje Não tem mais a ver Com aquela coisa de fama Hoje a maioria das pessoas Perceberam que o YouTube É uma forma muito gostosa De se comunicar E principalmente Se for um hobby Melhor ainda E ainda dá pra ganhar um dinheirinho Com o YouTube Mas Isso Vem com o tempo Tá? Então Seja persistente Mas também seja paciente Como é que diz aquele ditado? Devagar se vai é longe Quinta dica Não tenha medo de errar Gente Não tem coisa pior Do que uma pessoa Fazer um vídeo Pensando sempre O que o outro vai pensar Se você já se poda Antes mesmo De expressar sua ideia Aquilo não vai ser bom Então É errando que se aprende Então vai ser normal Você fazer vídeos Que vão ter muitos negativos Que as pessoas não vão gostar Que a luz não vai estar boa Que o áudio não vai estar bom Que o enquadramento vai estar uma porcaria Que o fundo O background É horroroso Enfim Ah, isso aqui é outro carro que eu tenho Eu nem tinha mostrado, né? Eu tenho também um carro vermelho Mas eu não dirijo aqui Então eu nem sei pra que eu tenho carro, né? Isso é outra coisa Eu vou tirar a carta Gente, tô prolixando Isso não tem nada a ver com a tag Vorta! E com os erros A gente acerta Então é isso que você tem que pensar Faça Erre bastante Acerte bastante também Mas se você ficar muito preocupado com os erros Tudo vai sempre sair pior do que você possa imaginar Tá? Errar é humano E errar é legal Então essas foram as cinco dicas E eu dei uma dica antes, né? E se você me permite Eu queria também falar sobre uma dica Que eu acho muito importante Isso aqui é mais um plus, tá? É meu segundo plus Plus Como se fala em inglês Cuidado com spam Quando eu falo cuidado com spam Não é o spam que você recebe Mas é você proporcionar spam na conta dos outros Você provocar esse tipo de atitude Não tem coisa pior do que você abrir a sua página daquele vídeo E você ver uma pessoa não comentando o seu vídeo Mas fazendo propaganda do canal dela Olha, não tô te falando que você não tenha que fazer isso Você pode fazer isso Mas você tem que aprender a fazer isso de forma educada Principalmente se você tá começando Imagina, eu acabei de colocar um vídeo E uma pessoa entra lá Nem comenta sobre o meu vídeo E só escreve o seguinte Visitem o meu canal E fique sabendo de um vídeo novo por semana As pessoas não vão visitar As pessoas ficam com raiva desse tipo de atitude Agora Se você entra na página da pessoa Comenta aquele vídeo E de forma educada Termina falando Olha, e você que gostou desse vídeo E quer conhecer o meu canal também Dá uma passadinha lá De repente você vai ver que tem alguma coisa a ver Você vai acabar percebendo que a gente tem o mesmo estilo As pessoas vão perceber que você também é uma pessoa simpática E isso faz a diferença Vou te dar um exemplo Olha aí Vale até uma indicação de um canal Tem um menino O nome dele é Gabs Gabriel, eu não lembro Eu só sei que eu chamo ele de Gabs Ele é um menino novinho E tá fazendo um canal muito gostoso E o moleque não tem medo de errar O moleque faz mesmo Bota a cara pra bater Às vezes a luz tá uma porcaria E ele é muito simpático nos comentários O primeiro vídeo dele a luz tava super estourada E ele tava falando sobre um produto E teve um comentário que eu li De uma pessoa falando Ah, a luz tava muito feia Tava torta, não sei o que Mude isso E ele respondeu de uma forma tão positiva Que desde então Ele ganhou a minha simpatia Então é assim É um menino que eu gosto muito de assistir E eu acho que esse menino tem um futuro brilhante No mundo de YouTube Se você quiser conhecer Esse aqui é o Gabs O canal dele é muito gostoso É muito novinho ainda Porque ele acabou de começar Pelo menos começou agora Nesse período que eu tô gravando esse vídeo Não sei, no futuro Talvez tenha milhões de vídeos Mais até do que eu Mais até do que eu tenha Mas dá uma clicada no canal dele É um canal muito gostoso É muito divertido E ele fala de uma forma muito simpática E ele fez exatamente isso Ele entrou no meu canal Ele deixou um comentário super simpático Sobre o meu vídeo E depois ele convidou As pessoas que estavam me acompanhando E também me convidou Para conhecer o canal dele Foi muito simpático Ganhou mais um inscrito Mas eu também acho Que você tem que tomar cuidado Não faça isso o tempo todo Porque as pessoas Acabam percebendo O que é propaganda explícita Do seu canal Tudo tem que ter um meio termo Quando você sabe fazer as coisas De forma ponderada Você ganha com isso É isso então Eu já falei pra caramba Falei até de coisa Que não tinha nada a ver com o carro Mas é isso Eu espero então Que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau